O cara só vai pra cruzada do Bolivalente lá, vamo lá então, e foi o Espírito Santo lá né, os colegas dele lá. Seu jeito de mulher fatal, se tá zangada, faz biquinho, se tá contente, dá carinho, eu só te peço uma coisa, me deixa eu pegar tua boca agora, que eu te amo e te quero, se demora. O nosso amor já tem a mais linda história, e é contra o universo que eu queria pra você.